A engenharia de redes trata de toda parte de núcleo de um sistema voltado à comunicação dentro da área de telecomunicações. Nada mais é que gerenciar várias aplicações e sistemas que estão no mesmo núcleo, numa mesma camada, onde todas as pessoas possam acessar de forma transparente. Quando a gente fala em engenharia de rede, a gente tem que pensar em convergência também. Trazer vários serviços para rodar em uma única plataforma, ou fazer com que esses serviços possam se integrar de uma forma uniforme e transparente para o usuário. Quando a gente pensa em internet, que é acesso a dados, quando a gente pensa em voz, quando a gente pensa em vídeos sobre demanda, quando eu estou assistindo um vídeo na internet. Então isso são, na verdade, três serviços separados, são dados, voz e imagem. A gente pode chamar isso de triple player, de três serviços num único ambiente. A ideia é transformar toda essa estrutura em uma forma transparente, ou seja, aplicar os sistemas para o usuário. Tchau. Tchau, tchau.